BRASIL, BRASIL, NÃO HÁ O CHOPIM! Lênin, Blanco, Andela Rosa! Camina, papá! Bum, 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 Camassi, Travei Brasil! BRASIL, DISCOTECA, COM AS DELÍCIA! Ouça aí minha gatinha, escute que eu vou falar Essa coisa de amor eu não consigo acreditar São trocas de posições, é que me fazem excitar Então vem comigo, mãe, é que eu vou te ensinar Posição número 1, mãozinha pra frente, vai cheio em bumbum Bum, 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 Camassi, Travei Brasil! 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 1, 2, 3, Gama Sutra do Brasil 1, 2, 3, Gama Sutra do Brasil Então coisinha linda, inventi suas posições Pra na hora do amor, não haver decepções Todos nessa vida precisamos de novidades Sem sentimentos, sem ter prioridade Então minha delícia, use sua criatividade Pra na hora do amor, o homem não falar bobagem Posição número 2 Descendo e subindo, movendo assim 1, 2, 3, Gama Sutra do Brasil Mexendo essa cintura, movendo o quadril Mexendo, boom, movendo, boom, descendo, boom, boom, boom Mexendo essa cintura, movendo o quadril Mexendo, boom, movendo, boom, descendo, boom, boom, boom Posição número 3 Mexendo o gostoso, repito, tá bem? Bum, bum, Gama Sutra do Brasil Bum, 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 Gama Sutra do Brasil 1, 2, 3, 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 Gama Sutra do Brasil 2, 3, Gama Sutra do Brasil 1, 2, 3, 10, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 22, 23, 22, 28, 22, 25, 24, 25, 26, 24, 27, 25, 24, 28, 23, if not the world Essa coisa de amor eu não consigo acreditar